TV Planeta Berg e a nossa filiada TV Ilha Metrópolis está aqui também com o seu Dermerval, que é morador também daqui, é novato aqui, mas sabe os direitos legais dele e ele vai falar um pouco sobre o que ele está sentindo, sobre o que a localidade dele precisa. E é isso, Dermerval. Bom, em primeiro lugar, bom dia, aqui para falar a respeito aqui do bairro aqui que eu moro, apesar de ser novato aqui, mas nós precisamos aqui urgentemente da água e da energia que nós temos, mas estamos usando como gato. Exato. Então, eu creio que, como eu e todos que moram aqui, querem ter sua energia e sua água individual e particular, para que nós podemos marcar com nossa responsabilidade da despesa e do uso de gastos da energia e da água. Essas são as primeiras melhorias que têm a acontecer aqui. Outra, para que o prefeito se conscientize, isso aqui é uma residência, todos nós aqui precisamos de uma infraestrutura, como calçamento na rua, rede de esgoto e outras coisas que nós precisamos mais aqui. É muito interessante a sua matéria e a gente só tem que agradecer, nós estamos também precisando dessa parte da estrada que fica impraticável. Claro, né? O senhor gosta, em relação aos animais que... Em relação aos animais, eu sou uma pessoa fama, eu não posso falar sobre isso porque eu sou um morador novo, eu não tenho conhecimento dessas coisas, entendeu? Eu só tenho aqui mesmo residindo, eu tenho aqui, acho que é três meses residindo, agora, a construir e outras coisas são dois anos, mas eu não viam aqui, antigamente eu não viam aqui constantes, então é uma coisa que eu não posso falar. Tá certo. Então esse é o pedido do seu Demerval, né? Solicitando melhoria, né? Melhoria, infraestrutura, a energia, a água, já tiveram aqui pessoas da Coelba fazendo medição aqui, só que sumiram, não apareciam mais. Acho que a Embasa também já teve, entendeu? Acho que já cadastrou algumas pessoas. E não deram solução. E não deram solução até hoje. Então esse é o pedido do seu Demerval, né? Que é morador novo aqui, mas em parte já tem mais de dois anos porque construiu, né? Em ponto de humilde, uma casa muito boa, né? Uma pessoa íntegra que está aqui reivindicando os direitos dele. Bom dia, seu Demerval. Bom dia e muito obrigado. É o nosso TV Planeta Berg e a nossa TV Ilha Metrópolis.